O Amor Braulio Bessa Enquanto o amor pesar mais que o mal na balança, Enquanto existir pureza no olhar de uma criança, Enquanto houver um abraço, há de haver esperança. Enquanto o nosso perdão, por mais forte que a vingança, Enquanto se acreditar, e quem acredita alcança, Enquanto houver ternura, meu povo, há de haver esperança. Enquanto você sorri por uma boa lembrança, Enquanto você lutar com a força, com a força que não cansa, Enquanto você for forte, há de haver esperança. Enquanto a canção tocar, enquanto o seu corpo dança, Enquanto nossas ações forem nossa grande herança, Enquanto houver bondade, há de haver esperança. Enquanto se acreditar numa sonhada mudança, Pelo fim da violência, pelo fim da intolerância, Enquanto existir a vida, há de haver esperança. Esperança no amanhã e no agora também. Tenha pressa. É urgente. Não espere por ninguém. Não adiante esperança se você não faz o bem. Transforme a sua esperança em algo que não espera. É no meio da maldade que a bondade prospera. É justo no desespero que a paz chega e impera. É quando se está sozinho que um abraço tem valor. Repare. Repare que é no frio que a gente busca o calor. E é justo onde existe ódio que tem que espalhar amor. Não adianta assistir. Não adianta observar. Se você não mexer, as coisas não vão mudar. E até a esperança vai cansar de esperar. O mundo já lhe esperou desde a hora de nascer. E apresentou a vida. E fez você entender Que se o problema é o homem O homem vai resolver. Afinal, a gente nasce Sem trazer nada para cá. Na hora de ir embora O mesmo nada vai levar. Quem porta de verdade É o que a gente vai deixar. É o que a gente vai deixar. Não mandar uma vida. A CIDADE NO BRASIL